Apesar de todas as conquistas, todo o espaço que o movimento espírita ocupa hoje no Brasil, e isso muito por tua culpa, teu trabalho incansável, o que não foi feito ainda e precisa ser feito, quais são os grandes desafios? O movimento espírita cresceu, mas ele é, em comparação com outras tradições, o que tem a maior faixa etária, o que tem o maior nível de escolaridade, o que tem o maior nível de renda, o que configuraria uma elitização. Perguntei para o Jacob isso aqui, como é que está a juventude lá em Goiás? Porque no Rio de Janeiro a gente não vê, via de regra, o jovem presente. Eu não vejo muita renovação, em algumas casas espíritas eu não vejo os mais velhos dando muito espaço para os mais jovens. Portanto, é uma pergunta que também evoca a sua percepção sobre, como disse, o que não foi feito ainda e precisa ser feito, para onde deveríamos ir e de que jeito, e se, de fato, há uma elitização, que a gente se acomoda e toca o barco nessa direção, ou há ajustes importantes, considerando, por exemplo, que o jovem já não tem apetite para grandes leituras, está mais impaciente em relação à velocidade da resposta da internet e do tio Google. E isso, o filósofo polonês Zygmunt Bauman fala muito sobre essa impaciência atávica e crescente que os professores, os pais, não conseguem a atenção dessa garotada, porque ela está entretida com os joguinhos e coisas que se resolvem muito rapidamente. Como é que a gente vai falar das obras básicas? Como é que a gente vai pedir para ler o livro dos espíritos? Então, eu estou olhando para frente e vendo para onde vai esse movimento, de que jeito deve-se seguir, considerando esses desafios. No Rio de Janeiro, os jovens me perguntaram, como nos devemos portar numa instituição em que os idosos tomaram conta e não nos deram brechas? Eu disse, com paciência, porque eles vão morrer. Esperem um pouquinho. Os velhinhos estão com o pé na cova. Insistam. Ser jovem é ser perseverante. Se ele não é perseverante, já envelheceu. Como disse Constâncio Virrilo, na frase com que eu iniciei. É necessário pontificar. Mas não há dúvida que o nosso movimento espírita, depois da morte de Bezerra de Menezes, elitizou-se. Porque é um movimento de cultura. E nós passamos a aprofundar interrogações que fazem parte do nosso valimeco cultural. E tornou-se uma forma elegante de comportamento. O que ontem era um combate acérrimo contrário, agora é quase um destaque social. Você é espírita? Mas eu também. Eu até sou espírita kardecista do Pai Tomás. Mostrando como estamos distraídos. A pergunta de André tem uma grande atualidade. Porque os espíritos, há seis meses, em uma reunião no mundo transcendental, discutiram essa questão de nós descobrirmos os invisíveis. Procurarmos aqueles que estão padecentes diante de nós e nós não vemos. Estamos tão preocupados com a nossa ufania que não vemos a dor estampada na face de um filho que está suplicando socorro. E nós, os adultos, não temos tempo de penetrar e perguntar por que você está tão triste. Porque temos medo de que a responsabilidade seja nossa. Então, os espíritos estão agora em uma campanha para nós descobrirmos os invisíveis. As pessoas humildes, os trabalhadores, os funcionários mais modestos, aqueles que são a estrutura do nosso equilíbrio, servem-nos bem, mas nós pagamos. Não basta pagar. Nós retribuímos o trabalho. Mas ninguém pode retribuir a gentileza nem o carinho. Não tem preço. Eu vou expressar, infelizmente, porque me aconteceu, mas o objetivo não é esse. O que é que os benfeitores estão me dizendo e pedindo para trazer Jesus de volta e dizer ao jovem que Jesus foi jovem. Ele foi carpinteiro que ajudou a construir Céfores, Céfores, a capital moderna da Galileia há aquele tempo. E que o jovem de hoje tem que ter a garra, a coragem, a ousadia, no bom sentido, desse contexto. E não apenas a ousadia agressiva de ferir a sociedade com atitudes berrantes, exóticas, agressivas. É esta audácia de ser diferente. É esta audácia de não fazer tudo o que todos fazem. Mas por que você não faz? Não necessita. Simplesmente. Eu estive viajando, no mês de fevereiro, pela África do Sul com um grupo de amigos. E aconteceu-me algo muito peculiar. Nós estávamos em um hotel de luxo. A família que me convidou é uma família de destaque socioeconômico na comunidade. e me convidou para estar com os seus membros. Eu aceitei. Eu havia estado muito doente e aceitei. Realizávamos uma viagem que não seria de turismo, porque eu nunca tirei turismo. Mas eles desejavam fazer um safari, bem no coração da África. E como a veneranda matrona é minha amiga, quase da minha idade, ela disse, só irei se você for. Eu preciso de conversar com alguém. Eu digo, eu irei. Com uma condição. Durante o dia, eu lhes darei todas as minhas horas. A partir das 18 horas, eu necessito dos tradutores para falar sobre espiritismo. Onde quer que estejamos. Nem que eu tenha que falar sobre espiritismo para os elefantes, os chacais. Seja que for, nós arranjaremos lugar. E assim acertamos. Ficamos uma semana em um verdadeiro país, na floresta, em um local específico. E, à tarde, o dia inteiro, fazíamos o tal da visita, que, para mim, não teve encanto, embora eu amei na natureza. Mas, à noite, fazíamos aulas. Aulas de aprofundamento na realidade da vida. Porque éramos nove pessoas, dez comigo. Mas, a partir daí, iríamos a Cape Town, Johannesburg, e outras cidades. onde nós fundamos centros espíritas das décadas de 70 e 80. Depois de Mandela, várias circunstâncias não me permitiram voltar à África do Sul. E eu mandei avisar aos amigos que, de passagem, eu estaria por ali. Vamos ver se nos encontraríamos. Os endereços modificados, tudo. E fui. Pedi aos espíritos que me arranjassem encontros. e, por incrível que pareça, eu achei 11 dos centros fundados na década de 70, com os quais estou correspondendo-me e mandando livros em inglês. Mas, chegou o dia em que nós, na cidade do Cabo, hospedamos no hotel, muito complicado. E eu não sabia se eu devia entrar ou se devia sair. Quando eu me fui deitar, eu não sabia se estava no chão ou em cima de 474 almofadas. Não sei por que botam tanta almofada em cima da cama para a gente ter que tirar, botar no chão, no outro dia toda, botar em cima da cama. É a humanidade que é meio destrambelhada. Mas, eu aprendi com o amigo Ibrahim Suede, que nós fomos muito amigos aqui na Terra, que, quando ignorar, faça o que o dono da casa fizer. Então, a pessoa ria, eu ria também. A pessoa andava, eu andava também. Primeiro dia. A noite, deliciosa, nós, então, fomos à Praça Central para poder ouvir música típica. Eu desejava, eu adoro sentir a psicologia de massa, misturar com o povo, ouvir. E chegou o café da manhã, o desjejou. E, então, o nosso guia disse, olha, este hotel é famoso porque a Madonna, olha a intimidade, a Madonna tem um apartamento aqui, o Mandela também tem um apartamento ali. E eu disse comigo assim, e o Divaldo passou por aqui. Claro, não ia ficar também na parte final. mas era tão complicado. A sala do desjejou, uma delas, era mais ou menos desse tamanho, e havia aquelas particulares para os grupos tais, etc. E, quando eu entrei na sala, como todo baiano, eu me deslumbrei. Eu tenho um filho que é professor de medicina e é o rei da ironia. E ele é muito dedicado. E ele me diz, aliás, o meu médico, ele diz assim, tio, eu vou lhe pedir um favor. O senhor viaja muito, vai a muito banquete, quer dizer, nunca fui a banquete, mas vai aqui, almoça, janta, coisa, o povo complica. Eu vou lhe pedir um favor. Não haja como pobre. E eu perguntei, mas como é que pobre faz? Não, pobre chega assim, vem aqui na mesa e grita logo, oba! Eu disse, como é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como rico. Olhar com certo ar de nojo para mostrar que está acostumado. Eu entro naquele salão bárbaro e tem mesa de todo lado, um quilômetro de coisas e eu digo, meu Deus, por onde eu vou começar? Porque pobre é terrível. Tem aqui do tudo, mas sempre a gente repete a tentação demoníaca de comer a mesma coisa de casa ao invés de aproveitar. Mas eu estava com uma família muito distinta, muito elegante, e eu também fiquei assim com um ar de elegância, aquela elegância meio decadente, mas nesse momento o Espírito Joana de Ângeles vem e diz, você está nesse hotel? Eu digo, sim, senhora. A senhora não sabe que dia é este que não sabe de nada. Como é que não sabe? Se eu estivesse numa espinuca, ela saberia. Ali ela não saberia, eu queria que todo mundo soubesse. Mas aí ambos rimos. e ela disse, meu filho, eu vou lhe pedir um favor. Abrace aquele garçom. Ele disse, eu deve ser um obsessor. Imagina eu chegar para o garçom e dar um abraço. Eu estava vestido como se fosse fazer uma conferência. Olá, garçom. Vem para ele dar um abraço. E eu disse assim, minha irmã, ela sabe o que está me pedindo? Sei. Quero lhe pedir para dar um abraço no garçom. nem pense. Eu não vou constranger os amigos, pessoas todas muito complicadas e assim de coluna social e tal. E digo, meu Deus, o que é que me acontece dessas coisas? E ela, Divaldo, você vai abraçar o garçom. Ele disse, não vou, não, senhora. Não vou. E lá vem o garçom e vou eu e os amigos. Eles me olhando, eu acho que não sabia de nada, não são clarividentes. De repente, o garçom fica a cinco metros de mim. E ele está trazendo um bule de prata e eu olho e sem querer eu digo assim, poderia lhe pedir um favor? Eu digo, meu Deus, eu não tenho... Ele olhou para mim e disse, pois não, com muito prazer. Você poderia levar à mesa que nós vamos ficar leite quente? Eu aí pergunto, mas para que que eu quero leite quente? E na mente, imaginem o conflito. Dizia o seguinte, é que vocês têm o hábito de servir o café muito quente, o americano é rei paraíso, o africano também. E coloco leite gelado. Aí fica aquela coisa que nem é quente, nem é gelado, nem é frente, nem é fraco, etc. Então, eu gostaria que me levasse um leite quente. Está bem? Ele disse, muito bem. Eu digo, agora vem a capa e dá um abraço. O garçom parou assim, fez, o quê? Eu disse, será que eu disse a palavra errada? Eu disse, um abraço. Ele disse, um abraço? Por quê? Eu disse, pela sua gentileza. Ele disse, mas eu sou garçom parou assim. Não, não, mas eu vou lhe dar um abraço. E aí agarrei o homem e dei o abraço. E dei daqueles abraços que ele falou, hum, eu que detesto isso, eu tenho muito cuidado para não parecer ridículo. ele é africâncer, muito negro. Ele ficou cinza. E aí desceu o bolo, eu não sei para onde o bolo foi e tal, e os meus amigos pararam e metade do povo olhou. Isso é que foi trágico. E aí eu mantive um fair play, continuei e tal. E aí eles perguntaram, o que foi de volta? Eu digo, depois eu conto. Não dava para contar porque eu não sabia o que era. Daí a pouco chegou o garçom com um bule tão quente que quase arrombou a mesa. Colocou ali e fez alguma coisa a mais. Ele disse, não, muito obrigado. Daí a pouco gravei ele com outro bule quente. Bem, eu disse, meu Deus, mas o que é isso que me aconteceu? E ao terminar, ele veio e disse, o senhor está servido? Como é o seu nome? Eu disse, Mr. Franco. Mr. Franco, eu estou encabulado com o senhor. Eu disse, eu também. Eu estava encabulado. E a minha amiga pegou no meu braço, você está sentindo bem? Eu disse, estou. E por que você abraçou o garçom? Eu disse, eu não sei, tenha calma. Deixe o primeiro descobrir. Passou o dia e eu não descobri. No dia seguinte, eu tive uma cólica de estômago e não pude descer. Meus amigos desceram, ele estava ao pé do elevador e quando abriu o elevador que os amigos saíram, e Mr. Franco? Aí a minha amiga disse assim, ele está indisposto. Qual é o número do apartamento? Número tal. Eu tinha colocado, não perturbe. Daí a pouco alguém perturba. Eu vou abrindo a porta de pijama e ele, Mr. Franco, o senhor está doente? Eu digo assim, eu conheço de algum lugar. Eu digo, não, não estou doente. É uma ligeira indisposição, às vezes eu tenho. Não, veio empurrando uma mesa, trazendo uns dez tipos de chá que eu detesto, todos dez. Trazendo bolacha, que eu detesto. e trazendo torrada. O senhor não pode ficar sem se alimentar. Eu disse, mas eu vou me alimentar. Não, mas não pode. O senhor me deu aquele abraço e aquilo está comigo. Eu disse à minha mulher que foi o primeiro branco que me tocou durante toda a minha vida. Ninguém nunca me tocou. Eu, então, vi Joana de Ângeles entrar. E aí eu digo assim, ela estava me lembrando dos invisíveis, porque todos eles são invisíveis. Como é que está sendo? Garçom. E eu me lembro de um amigo que ele é muito exigente. Os garçons na Europa são um pouquinho complicados. A gente tem que ter uma habilidade. E ele chamou o garçom assim. O garçom veio. Miau, miau, miau. Então, eu me dei conta. E aí pus a mão sobre o ombro dele. E disse, você deve ter estranhado ele ter dado um abraço. Mas é que eu faço uma campanha de abraçar as pessoas, porque é terapêutico. Eu li uma obra sobre o juiz da Califórnia, sobre abraço-terapia. E como eu tenho alguma timidez, eu nunca me atrevi. Nunca me atrevi. Só recentemente, porque eu entrei em uma crise. Depois do abraço, de lá eu gostei. E agora? Mas então ele me disse, chorando, ajoelhou-se e me disse, Mr. Franco, por favor, levante-se. Não faça isto. Mr. Franco, eu ia matar-me ontem. porque eu estou com um câncer de próstata e estou com uma metástase óssea e uma metástase cerebral. Então, eu ia ser despedido hoje. O sindicato não permite que a empresa pague. E então, eu ia para casa para morrer. Eu tenho três filhas. Então, ia me matar. Quando o senhor me deu um abraço, um branco, eu contei ontem à minha mulher. Ele é branco. Aliás, eu sou branco demais. Muito pálido. Ele me deu um abraço e respirou junto de mim. Então, eu não posso me matar. Vamos descobrir o que é que este homem quer comigo. E ela chorando me disse, peça a ele para que Deus tome conta dele por salvar a sua vida. Ele está me contando e eu estou chorando porque ainda não penetrei no problema total. e ele de joelhos. Eu então disse, mas você ia se matar por quê? Porque eu não tenho dinheiro para fazer as terapias e o meu câncer é inoperável. E Joana me disse, mas ele vai reverter o câncer e vai ficar bom. Abrace-o. Eu então me ajoelhei e abracei. Eu disse, eu tenho idade de ser seu avô. Eu quero lhe pedir um favor. Você aceita ser meu filho? pelo coração? O homem quase urrava e disse, eu não faça isto. Eu digo, eu é que lhe peço. Não faça isto. Então, ele pôs a cabeça no meu ombro, chorou demoradamente e eu também e levantamos. O nome dele é Mbombo, Mbombo. então, ele me disse, Mbombo para ser o escravo de toda a sua vida. Eu disse, esse tempo já se passou. Você é meu filho. Coloque franco e eu vou lhe escrever para você poder colocar. Ele fala o dialeto zulu. Nisso, ele se levantou e disse, está melhor? Eu disse, o seu abraço me curou. Não estou sentindo dor. Mas vai tomar o chá, não vai? Foi a minha punição. Aí, eu tomei uma xícara, outra xícara, chá de melissa. Bem, saí com os amigos e aí eu contei aos meus amigos. E eles me disseram, o caso dele está resolvido. Nós vamos assumir o tratamento dele. Depois de amanhã, nós vamos viajar. E na hora da viagem, você entrega a ele essa importância em dólares americanos. Porque eu ia dar a minha cota, a que está dentro do meu limite. No dia seguinte, ele veio com a mulher e os três filhos. mas eu não entendi porque ela fala o dialeto, ela não fala o inglês. Foi outra choradeira. Mas eles lindos, uma aura que Joana me disse, esse trabalhador, nós vamos investir, porque a doutrina espírita vai ser ampliada aqui na cidade do Cabo através dele. e nós temos interesse nesse rapaz invisível. No dia seguinte, às 11 horas, eu fui procurá-lo e disse, olha, eu vou me despedir. Estou viajando e talvez não nos vejamos nunca mais aqui na Terra. Mas, quando eu morrer, eu lhe prometo que vou lhe aparecer. E entreguei-lhe um envelope. Ele disse, o que é, Mr. Franco? Ele disse, é um presente dos meus amigos. Eles são da minha religião. Qual é a sua religião? Ele disse, é muito difícil de explicar. Eu vou lhe mandar livros para você conhecer a minha religião. Se ele dizer poucas palavras, vai lhe confundir. Agora, eu vou lhe dar o abraço de despedida. Dei-lhe um abraço e pedi a Deus que lhe retirasse as energias e me transmitisse aquelas energias deletérias que, com facilidade, eu poderia eliminar e ele não. E viajei. Dei o meu e-mail. Fomos para Johannesburg. No terceiro dia que nós estávamos na capital, são três capitais na África do Sul, ele me mandou e-mail. Fiz a primeira quimioterapia. Não tive sequelas. Agora, que já se passou um mês, ele já fez a quarta quimioterapia. Já recebeu os livros. e já formou um grupo de estudos para o evangelho, porque coincide com a religião tribal da esperança da chegada de um rei que vai libertar todos os zulus do estado de dependência antigamente chamado apartheid, desenvolvimento separado, que foi um resultado da guerra dos Boer, no século anterior. então os Espíritos estão pedindo para nós descobrimos os inimigos. Aonde quer que por acaso eu vá, uma pessoa bem mais simples é dizer assim, olá. E em homenagem à Madre Teresa. Ela estava em Londres e passando pelas docas de Londres, ela viu um homem atirado ao lixo e foi até ele, destendeu-lhe a mão, conversou com ele, ergueu-o e quando ele perguntou o que a senhora deseja ser sua irmã, deu-lhe um abraço. Então os Espíritos nobres e Joana de Annes em particular pedem-nos para nós, e eu digo isso agora aos jovens, abraçarmos aqueles que nunca receberam um abraço, aqueles que nunca receberam um gesto de ternura para que nós tenhamos esse sentido de compaixão, para que o nosso amor seja dinâmico e o novo mundo seja o mundo jovem. O Espiritismo é doutrina de sonhadores. Nós somos os trabalhadores da última hora, a undécima hora. O salário será o mesmo daqueles que foram chamados a hora primeira e a hora undécima. e esse salário se chamará paz de consciência. Então, chegando hoje em casa, beijemos nossos filhinhos, digamos a nossa parceira, ao nosso parceiro, ao nosso marido, ao nosso amante, pouco importa, sabe que eu amo você, sabe que cada vez você é a pessoa que mais me preenche e se por acaso não sentirmos, porque talvez não sintamos, digamos, para podermos sentir. Tudo começa no pensamento, na verbalização, na ação. E é necessário que o nosso pensamento esteja rico de misericórdia, porque a humanidade nunca necessitou tanto da humanidade como agora. Nunca nos necessitamos tanto como hoje. E como a doutrina espírita é o Cristo de volta, conforme está no Evangelho, a semelhança de uma legião comandada por um chefe ou de estrelas que caem dos embórios sobre a terra, chega a nova ordem. espíritas a paz, espíritas instruí-vos, mas acima de tudo espíritas servem, que neste encontro de jovens e de adultos de todos nós e permitam-me revelar-lhes. Eu vejo um dobro de espíritos ao número de criaturas, de tal forma há três dias desde que eu cheguei que me tem criado embaraços visuais. O número de espíritos que eu tenho visto nesses dias. Esther me conhece há uns 20 anos, mais ou menos. O nosso amigo me deve conhecer há mais de 30. Outros aqui me conhecem há mais de 30. Eu sempre me caracterizo pela ponderação e todos são testemunhas que nunca pulei a linha do bom tom. Mas, nesses dias, algo está sucedendo. Eu nunca vi tantos espíritos e nunca vi tantos espíritos catarinenses, mais de 300 que me deram seus nomes nas filas, amparando-nos e falando-nos da nova era. Então, a nova era já chegou. Obrigado.